Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nath L. Sejam bem-vindos ao Dicas da Nath Vieira. Hoje eu vou mostrar pra vocês um bolo de banana caramelizado. Espero que vocês gostem, já se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos e ative os sininhos. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta às 9 horas da manhã. Bom gente, como eu tinha falado no vídeo anterior, eu comprei bastante banana. Tava na promoção a 99 centavos, devido a ela estar despencando, as pencas despencadas, né? Aí eu vou estar fazendo este bolo pra aproveitar essas bananas. E no vídeo anterior eu ensinei também como congelar pra vocês poderem aproveitar. Vamos lá! Bom gente, aí aqui no fogo, né, eu vou ligar aqui e colocar uma xícara de açúcar e um terço da xícara de água. Aí eu vou fazer direto na forma mesmo, mas caso vocês não saibam fazer, pode fazer numa vasilha separada, numa panela separada. Pronto, uma xícara, né? Aí a gente vai mexendo aqui pra não queimar. Aí gente, agora que derreteu tudo. Vocês com cuidado, joguem um terço de xícara de água. Aí a gente vai mexer até derreter de novo esse caramelo. Pronto gente, aí desliguei o fogo aqui. Porque já derreteu todo o nosso caramelo. Aí agora a gente vai pegar as bananas e vamos picar elas em rodelas ou em tirinhas. E vamos colocando aqui na bandeja, na forma, né, com cuidado. Bom pessoal, aí ficou assim, tá vendo? A nossa forma com as bananas todas arrumadinhas. Aí agora a gente vai bater a nossa massa. Gente, minha cozinha tá uma bagunça, aí eu vim gravar aqui pra vocês. Aí aqui eu vou colocar pra gente fazer o bolo. 3 quartos da xícara de leite, 3 ovos. 2 colheres de sopa de manteiga e o açúcar. Aí vamos mexer tudo isso aqui. O açúcar, gente, eu utilizei uma xícara e meia. E a farinha de trigo que tá aqui é duas xícaras. Mas aí eu vou deixar no box de formações também. E aí a gente vai misturar tudo isso aqui com o fuê. Bom gente, aí aqui, né, eu mexi, agora eu vou acrescentar a farinha. E vamos mexer. E assim ficou a nossa massa. Agora é só acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Agora aqui na nossa forma, né, a gente vai virar a nossa massa. Não precisa untar nem nada, viu pessoal? Só virar a massa aqui mesmo. E vai ajeitando ela. E tá prontinho o nosso bolo. Agora é só levar no forno de 180 graus até o bolo ficar sequinho, assado. Bom gente, aí nosso bolo assou. No meu forno ele demorou 35 minutos. Agora eu vou passar uma faquinha ao redor e a gente tem que desenformar ele morno ainda. Eu esperei esfriar só uns 5 minutos. Aí agora eu vou virar. Aí aqui, ó, agora a gente vai virar. Mãe! Eu vou comer bolo. Pera aí. Prontinho, pessoal. Aí a banana que faltou, que grudou lá, né, a gente pega com a caquinha e coloca. Aí só duas bananas que tinha soltado. E assim ficou o nosso bolo. Olha que maravilhoso que ficou, gente. Tá saindo até fumacinha ainda. E a forma, ó, tá vendo? Fica limpinha. Façam, gente. Vocês vão gostar bastante. É uma delícia esse bolo, viu? Gente, aí vocês que gostaram, já deixe seu like, curta o vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.